Fazer aqui um vídeo rápido. Esse é meu novo canal, gente, onde eu vou estar mostrando meu dia a dia. Tô aqui arrumando as xícaras que Vilma Ribeiro me deu. Todas essas, todas essas. Inclusive a xícara raibã. Essas daqui minha mãe tinha deixado ano passado, antes das minhas xícaras chegarem. Então lá atrás, xícara de mais de 12 anos. Essa não, essa é mais nova, o jogo dessa. Agora esse daqui já tem 2, 3 anos. É o mesmo jogo que dos pratos aqui. Estou organizando e lembrei. Falei, ah, vou colocar no canal. Colocar uns vlogs aqui de casa. Organizando os armários da cozinha. Isso é só um trechinho. Ai, gente, é tão, é tanta satisfação em conseguir fazer essas tarefas simples, né? Tem mais louça aqui. E ver, às vezes o pessoal tá atrás, ah, de monetização, de ganhar 4 mil horas. Ganhar presente é muito importante também. Mas a amizade, o carinho, o apoio. A gente lembra o pessoal, o carinho, sabe? Aqui minha xiquinha do YouTube. A xiquinha da amiga coruja. Vilma Ribeiro, um grande beijo, meu amor. Muito obrigada, viu? Vou estar mostrando mais coisas pra vocês. Mas falei, deixa eu colocar um vídeo rápido. Tô gravando diretamente do YouTube. E vamos que vamos. Esse é o canal. Se inscrevam. Vamos bater papo. Vou colocar a tag, gente, da Flávia. Da Flávia Furacão. Ela me mandou. Eu vou colocar nesse canal. Pra não misturar os assuntos. Esse aqui vai ser o nosso canal de bate-papo. Assim que der pra organizar tudo, a gente organiza, né? Um beijo. Vai. Tchau, tchau, tchau.